Outro caso que está sumamente importante para o povo de Aruba sigue, especialmente pensionado de governo, está a declaração e a decisão do Parlamento de parte do Sr. Juan David Eroskin e fracción de AVP. Na opinião de PPA, em certo momento, Sr. Juan David Eroskin não pode fazer uma boa distinção entre o pensionado que cobra AOVEI, que o povo de Aruba, e é pensionado que cobra a pensão de governo para sobrar que estava um antenado de serviço de governo. Em certo momento, Sr. Juan David Eroskin avisa que não está correto com um grupo da Raya 85 florim e outro da Raya 50 florim, e ela decidiu de vir com uma proposição para baixa de 85 para 50. Então, ela quitou 35 florim de primeira instância fora do grupo Antenar, com 41.18% de rebaixo. Na mesmo momento, Sr. Juan David Eroskin propõe no Parlamento e o Parlamento aprova para criar um direito com a conta para todos os pensionados que não ele tem a falar, ou seja, o Parlamento aprova para criar um tipo de coisa que não fazia uma olhada de Raya 50 florim de primeira instância fora do grupo Antenar e que não éabsorável para que tenha um ano de Desktop, porque ele tem que pagar os 156 reais do grupo Antenar, que não seja feita, porque ele está cobrado os 156 reais do grupo Antenar e Raya 50. Se você põe esse aí, com 85 florins ele aqui está fora de antenar B12 luna com 1.020 florins para ano Senhor Juan David aqui está fora de antenar não pensionado E se não tem um average de 20 anos de vida Depois, quando você cobra pension, quer men Juan David Eroskin e AVP Aqui está 20 mil florins de pensionado ex-amtenar Então nós de PPA te põe esse aqui está unfair E está acordo com o time entre o governo como dono de trabalho e seu ex-empleado E nós de PPA te põe um investigação e pago na extrahador Nang aki na loqueta nang derecho